Senhoras e senhores, boa noite, são seis e cinquenta, eu queria dar por aberta a mesa redonda da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada à análise do projeto de lei 7180-2014, Escola Sem Partido. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a simpatia da Câmara dos Deputados de se fazer presente aqui nessa audiência, se interessar em levar o debate desse projeto para os mais diversos estados do Brasil, já estiveram, se não me engano, em São Paulo e algumas cidades, agora no Rio de Janeiro, percorreram o Nordeste também, ouvindo e levando adiante as ideias que a população tem em relação ao projeto de lei. É a primeira vez, se não me engano, ao longo de meus 16 anos de vida pública, que eu tenho aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao meu lado, e o mais novo, como autoridade. Então, para mim, é uma honra. Eu queria, então, para começar, passar a palavra para uma pessoa que é especialista no assunto, que, sem dúvida nenhuma, mais do que qualquer pessoa que compõe aqui a mesa, tem conhecimento de causa e de vida sobre essa matéria que nós estamos discutindo. Uma referência para nós, quando se trata de liberdade de pensamento, uma guerreira incansável na democracia e na defesa das liberdades individuais. Eu queria passar a palavra, então, para a minha querida Bia Kicis, por favor. Olá, boa noite já. É uma alegria enorme para mim estar aqui. Eu agradeço ao Carlos por essa recepção calorosa, ao Edu Bolsonaro pelo convite, o Edu que é integrante da Comissão Especial da Escola Sem Partido, na Câmara dos Deputados. Uma felicidade estar aqui com o Carlos Jordi, meu amigo, e encontrar e reencontrar tantos amigos aqui presentes. Então, agradeço, estou muito feliz. E agora, eu gostaria de pedir que vocês, vamos exercitar um pouco a imaginação juntos agora, para falar do Escola Sem Partido. Eu gostaria que vocês imaginassem que eu cheguei aqui hoje para defender, para apresentar, a defesa de um projeto de lei, cujo objetivo é fazer cumprir a Constituição Federal nas salas de aula, nos colégios. Então, nesse intuito de fazer cumprir os princípios constitucionais, de liberdade de expressão, eu vou começar aqui. Esse projeto, ele se propõe a colocar nas escolas, nas salas de aula, cartazes que vão mostrar os direitos, os direitos dos professores. Então, vamos lá. Ver se eu consigo... Estou tentando passar aqui. Ih, já estou lá na frente, espera aí. Só um minutinho, voltando aqui. Ok. Bom, primeiro cartaz vai dizer o seguinte. O professor pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais e partidárias. É claro que o professor pode, não é mesmo? Afinal de contas, a Constituição, ela traz como princípio a liberdade de expressão. Então, o professor pode fazer isso na sala de aula. O segundo direito previsto no cartaz, o professor pode favorecer, prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. É claro que o professor, ele pode fazer isso, prejudicar o constranger. Afinal de contas, o professor é o dono da sala de aula. Ele é livre para falar o que quiser e ninguém pode constranger o professor. E muito menos os pais dos alunos podem perturbar o professor na sala de aula. Mas o professor tem mais direitos. O terceiro direito diz que o professor pode fazer propaganda político-partidária na sala de aula, bem como incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Mas é claro que sim. Como é que ele vai formar cidadãos críticos, com pensamentos críticos, se esses alunos não forem, desde pequenininhos, participar de atos políticos e manifestações, invasões nas escolas, não é? Então, o professor tem esse direito. O próximo direito, que é o quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor poderá ignorar ou omitir ou distorcer teorias, opiniões e pontos de vista discordantes dos seus. Mas ele deve fazer isso, porque senão, como é que esse aluno que ele está ensinando vai poder passar depois na prova do Enem? Se o professor não ensinar ao aluno, como ele tem que pensar? De acordo com o seu próprio pensamento, com a ideologia daqueles que preparam a prova do Enem. Então, é um direito do professor e ele não pode ser perturbado de forma alguma. O quinto direito do professor, o professor pode transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. Nós já sabemos que ele pode, até porque uma procuradora da República, a doutora Débora Duprat, disse, para quem quisesse ouvir, que as crianças pertencem ao Estado. Então, o professor tem todo o direito de fazer isso. O sexto direito, o professor pode também permitir que os direitos assegurados nos itens anteriores do cartaz sejam exercidos por outros estudantes, por terceiros dentro da sala de aula. Claro que sim, isso é o verdadeiro ambiente democrático. Outros alunos, pessoas estranhas, aquela instituição, a escola, podem entrar, interromper a aula do professor com cartazes, convocar alunos a participarem de eventos. Isso se chama democracia e essa é a escola dos nossos sonhos. E é por isso que nós estamos defendendo um projeto da escola livre, da escola sem censura. Bem, vocês podem achar que eu sou uma fascista, que eu quero oprimir as crianças em defesa dos professores, mas eu quero dizer aos senhores que eu não estou sozinha. Eu estou acompanhada de muitas personalidades e instituições. Olha quanta gente boa me acompanha. Nós temos senadores, nós temos parlamentares do PSOL, nós temos presidente da UBS e da UNE e temos até a ONU. Então, vocês não podem me acusar de ser fascista ou qualquer coisa porque eu estou muito bem acompanhada. Mas tem um outro detalhe muito importante, críticas que eu escuto a esse projeto. Será que essa lei é necessária? Talvez não seja necessária. E aí eu fui buscar para os senhores verem por que, de fato, essa lei da escola sem censura não é necessária. Essa escola, ela já existe, ela já se tornou realidade. Anos e anos de Paulo Freire, anos e anos de Antônio Gramsci, anos e anos de doutrinação. Eu trago esses exemplos flagrantes de doutrinação para os senhores. Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo. Acho que, se eu apertar, vai mudar, não é? Como é que faz para ele funcionar agora? Tem como, na mesa, passar o vídeo? Tem como, na mesa, passar o vídeo? Não? Bom, esse primeiro vídeo... Olha, então vamos passar o segundo, já que o primeiro... Vamos voltar aqui para ver se vocês conseguem. Esse aí é o primeiro vídeo. Da mesma maneira que o que aconteceu em 1937, a classe, a trabalhadora, no caso de vocês, estão completamente alijados e alienados do que aconteceu. Não está dando para entender muito bem, né? Apenas a classe média branca é quem foi à rua vestido de camisa do Brasil, querendo que o governo fosse deposto. Mas é porque a classe média que foi à rua, galera, estava insatisfeita com o fato de pobre estar pegando avião no aeroporto. A classe média que usou camisa do Brasil estava insatisfeita com o fato de ter mais negro e em gente de periferia dentro de universidade. Eu vou pular aqui, porque não está dando para ouvir muito bom isso. Bom, na verdade, é um professor, no primeiro vídeo, dizendo que o Lula, ele é uma pessoa totalmente perseguida e que o juiz Sérgio Moro, aquele juiz do Paraná, esse juiz, ele xinga, fala palavras não muito delicadas e gentis, é o Sérgio Moro em sala de aula. No segundo vídeo, uma aluna gravando também, o professor, dizendo que aquelas pessoas que foram às ruas, de verde e amarelo, era burguesia que estava insatisfeita porque agora pobre anda de avião, pobre financia carro. Então, é esse tipo de conhecimento que é passado. Nesse terceiro, que era um núcleo de educação do Rio Grande do Norte, vamos ver se a gente consegue passar esse? 241, o projeto que vai tirar os direitos educacionais. Somos alunos, mas também brasileiros. Queremos direito. Bom, são crianças de aproximadamente 5, 6 anos de idade com cartazes contra a PEC 241, ok? A PEC 241 destrói os futuros da criança. PEC 241, fora. Crianças de 5, 6 anos, 7 anos, com cartazes dizendo fora a PEC 241, que ela tira o direito das crianças. Vamos passar aqui adiante o próximo. No Paraná, esse eu gostaria muito de passar, os senhores devem conhecer, não sei se a gente vai conseguir. É um funk, é o funk da favela. Então, aquelas crianças todas, jovens, vai dar para a gente ouvir. O Calmar estudou economia e também estudou sociologia. O Calmar estudou economia e também estudou economia e também estudou economia e também estudou economia. O funk, é 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 o funk. Ok, acho que já deu, infelizmente a gente não está conseguindo abrir os vídeos, mas aqui a gente consegue ver essa imagem, é uma mãe, a professora, desculpa, da mãe vem depois, a professora mostrando redação, deverzinho de casa, o trabalho de sala de aula feito por crianças no Paraná, em que eles falam, Beto Richa, Beto Richa não tem coração. Vou passar aqui ao próximo também. Olha aí, Beto Richa, crianças bem novas, todas, ó, Beto, fora Beto Richa, seu animal sem coração. A gente sabe que o sindicato, a assessoração dos professores do Paraná é muito forte e houve um embate violento no Paraná um tempo atrás. Olha aí, deverzinho também das crianças, vocês veem que a PM é retratada como alguém muito ruim que bate e persegue os professores. E aqui você tem, por exemplo, um PM jogando spray de pimenta no professor e dizendo que ele não é bandido, ele é apenas um professor atrás, não estou conseguindo ver muito bem aqui, mas atrás dos direitos, alguma coisa assim. Então, isso é que é passado na escola livre, na escola sem censura, que eu, a ONG, os deputados do PSOL, o senador Cristóvão, todas aquelas pessoas que são contra esse projeto fascista, escola sem partido, nós defendemos essa liberdade para as crianças possam se formar cidadãs. Então, novamente, outros exemplos, eu vou... Olha só, Francisquine fascista, haja solidariedade, porque o Francisquine era o secretário de segurança na época que determinou que a polícia coibisse aquelas manifestações violentas dos professores. Então, Beto Hitler, fora Beto Hitler, os exemplos são abundantes. Esse vídeo também é muito bom, não sei, vamos ver se a gente consegue passar. Se você puder pular um pouquinho, uns dois minutos, adiantar uns dois minutinhos esse vídeo, o que me interessa mais é a parte final. O movimento popular e um tanto de movimento estudantil, uma paralisação nacional contra as atuais reformas que já começaram em outros governos e está se aprofundando neste. As consequências dessas reformas significam a extinção de programas de entrada na universidade para alunos de escolas públicas, por exemplo, o FIES e o CAUNI. Significa a possibilidade de cobrança das universidades públicas por qualquer tipo de cidadão brasileiro. Significa desindexação os valores dados na Constituição que são no mínimo 4% para até 0% para a saúde e educação. Significa também, só para vocês terem uma ideia, cortar investimentos, por exemplo, mínimos na saúde. Então, se o posto de saúde... Esse professor, ele convoca os alunos a participarem de uma manifestação também contra a lei do limite do teto. Então, ele convoca os alunos a participarem. Bom, deixa eu voltar aqui para ver. Movimento Popular. Próximo slide. Vamos ver o que nós temos. É porque aquela televisão, ela está com uma faixa no meio, eu não estou conseguindo ver muito bem, mas me parece que é isso. Ih, melhorou. As crianças, escola de educação infantil em Cabrobó, no Pernambuco, Cabrobó, as crianças estão segurando cartazes contra a PEC 241. Me impressionou muito, porque, com certeza, essas crianças não sabem, não sabem não só o que não é PEC, como eu duvido que elas tenham aprendido até a contar até 241, e que elas também não saibam somar 2 mais 4 mais 1, ou multiplicar 2 vezes 4, vezes 1, porque, na verdade, para a nossa escola sem censura, a única multiplicação que interessa é a multiplicação de militantes dos partidos comunistas. Aqui, novamente, fora Temer. Então, desde pequenininhos, olha, na escola em Belo Horizonte, também todas as crianças e os adolescentes gritando fora Temer. E muito interessante, quando a gente consegue chegar até, nós conseguimos acompanhar a evolução das crianças desde a pré-escola até a formatura. Se a gente conseguir passar esse vídeo um pouquinho, pode até, nesse vídeo, eles estão fazendo um juramento, na formatura, vamos ver se a gente vai conseguir passar. Não deu. Então, no juramento, eles dizem que jurar é prender as palavras. Jurar é prender palavras. Jurar é prender palavras. É criar argumentos vazios sem possibilidades de transformação. É criar argumentos vazios sem possibilidades de transformação. Não juramos. Não juramos. Apenas sustentamos que nosso objetivo maior é despertar nas mulheres e homens a reflexão crítica, pois entendemos que o processo educacional se fundamenta no pensar. se fundamenta no pensar. Portanto, Fora Temer! Bom, gente, aqui a gente tem uma mãe. Então, interessante que nós pegamos as crianças da pré-escola aprendendo a falar Fora Temer, Fora PEC 241, a PM é bruta, ataca os professores injustamente, isso e aquilo, e no final, quando eles se formam, eles gritam. É o livre pensamento. A gente vê ali realmente a multiplicidade de ideias, cada um é livre para pensar o que quer e todos escolhem pensar Fora Temer. É bastante interessante isso. E aqui uma mãe dizendo que está com um problema grave, que a filha dela, o professor de história substituto, ele, ao invés de dar a matéria, ele fica dando pautas como Fora Temer, feminismo, igualdade de gênero, e a filha fica constrangida, o professor constrange os alunos. Então, a mãe mostrando constrangimento, mas o importante é nós não constrangermos os professores. Os pais não podem constranger os professores porque eles são os donos da sala de aula. novamente, a mãe falando sobre isso, que inclusive a filha dela chegou em casa relatando que a professora falou que quem não votasse na Dilma era homofóbica, alguma coisa assim, e ela pergunta para a mãe, mãe, eu queria dizer que a senhora não era homofóbica, mas eu fiquei com vontade de chorar, mas fiquei com medo. Então, várias cenas de relatos reais pelo Brasil inteiro de constrangimento de crianças, mas as crianças não são vulneráveis. E, finalmente, nós temos uma pessoa que acabou de passar em um concurso e ele posta, muito feliz, que mais uma conquista, passei no concurso de barbalha e agora vou doutrinar, vou ensinar a educação marxista por vias institucionais. Então, agora, aquelas crianças que foram doutrinadas se tornaram professoras, passaram em concursos públicos e vão agora poder usar as instituições para continuar com esse circo vicioso, doutrinando as novas crianças que formarão os novos militantes dos partidos que apoiam a chamada escola sem censura, censura, escola livre, que eu prefiro chamar também de escola de um partido só e seus puxadinhos. Bom, mais relatos de pais e eu quero mostrar para vocês, vou pular esse daqui, passar para o próximo. Olha aqui, esses daqui são professores dizendo sou professor e vou falar de gênero para o seu filho e sua filha, ainda que a lei não permita que a lei tem expurgado isso, a Câmara dos Deputados tem expurgado do texto legal do Plano Nacional de Educação e de diversos municípios que tiraram do Plano Municipal de Educação e os estados do Plano Estadual de Educação, os professores que são livres e adeptos da escola livre e sem censura não se importam, porque eles têm liberdade de expressão, não é verdade? Aqui, um dever de casa, saiu no Fantástico, os alunos de 10 anos tiveram dever, eles tinham que explicar, não sei se dá para passar isso daí, pelo menos o som. Na região metropolitana de Belo Horizonte, um trabalho escolar causou indignação aos pais de alunos de uma escola pública. A lição era sobre sexo. Um dever de casa com um assunto delicado e 27 perguntas para lá de embaraçosas. O que é sexo oral? Como dois homens fazem sexo? O que é sexo anal? Se qualquer adulto já ficaria constrangido, imagine as 30 crianças desta escola municipal que têm entre 10 e 12 anos. Assim que souberam, os pais se reuniram para cobrar explicações do colégio. Eu, como mãe, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, gente, isso não é normal, não. Tipo assim, na escola, a gente acha que eles estão seguros, estão aprendendo coisas boas, mas de repente a gente se depara com um absurdo, uma coisa dessa. A professora que elaborou o dever de casa não quis gravar... Bom, e nós temos aqui, eu não podia deixar de passar, a leoa de Brajipim, que está aqui presente, que é uma mãe do colégio, uma aluna do Pedro II, que relata que a filha, com 15 dias de escola, perguntou para a mãe se a mãe era homofóbica e dizia que achava que não tinha mais religião. Essa mãe já esteve presente aqui na Câmara e eu gostaria de pedir uma salva de palmas para ela. Uma grande guerreira que mostrou a sua cara, não teve medo. E hoje ela está até sofrendo perseguição por parte do reitor, nós sabemos, temos acompanhado e ela não se calou e isso realmente merece toda a nossa admiração e o apoio. Bom, então, agora então, gente, que nós já sabemos como é a escola no Brasil, vamos ver o que propõe esse projeto fascista chamado Escola Sem Partido. Ele diz que devemos colocar cartazes nas salas de aula dizendo que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor... Para frente. Segundo. O professor não favorecerá nem prejudicará, não constrangerá o aluno em razão de suas convicções políticas, morais, religiosas. O terceiro cartaz, terceiro dever. O professor não fará propaganda política e partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos políticos e passeatas. Quarto. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto dever. O professor respeitará o direito dos pais, dos alunos, e que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E no sexto dever, ele não permitirá que outros, que terceiros, façam aquilo que ele, professor, não pode fazer em sala de aula. Gente, o que é muito importante frisar é que esse projeto de lei, escola sem partido, vamos olhar aqui o terceiro artigo desse projeto de lei. Ele é um dos mais importantes. Ele diz que na sala de aula o poder público não se muscuirá na orientação sexual dos alunos, nem poderá colocar em prática, aqui eu realmente não estou conseguindo ler, porque está dividida a tela, mas não fará nenhuma prática, aqui fica melhor, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com as respectivas identidades biológicas. Agora, olha que interessante, especialmente a aplicação, isso está negritado, sendo vedada a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Então, o projeto, ele reconhece que quem determina o que é ciência ou não não são os pais, é a academia, são as universidades, então é a academia que decide o que é ou não ciência. Então, o que o projeto proíbe, porque na verdade a lei já proíbe, os direitos humanos já proíbem, os pactos de direitos humanos, é que se faça aplicação, e como é que se faz a aplicação da ideologia de gênero? Esse slide mostra, crianças, um pouco mais velhas, meninas vestidas de meninos, meninos vestidos de meninas, numa sala de crianças menores, enquanto a professora fala sobre homofobia, lesbiofobia, eu nem sei o nome dessas coisas todas que eles inventam, mas, transfobia, coisas desse tipo. Então, os meninos um pouco mais velhos se vestem, isso é a aplicação da ideologia de gênero, é isso que a lei veda, a lei não veda que se discuta a teoria, que o professor apresente a teoria, só que, evidentemente, isso não pode ser discutido, apresentado para crianças de 5, 6, 7, 10 anos de idade, isso tem que ser apresentado para pessoas que tenham já uma capacidade de compreensão até mesmo da teoria. Em universidades, isso pode ser discutido, o que não se aceita é a aplicação. As escolas particulares e aquelas que são confeccionais, obviamente, elas podem professar a fé, porque os pais contratam e dão essa autorização. Então, tirando as escolas confeccionais, as demais escolas, sejam públicas ou privadas, elas não podem fazer esse tipo de doutrinação moral e ideológica e religiosa. Por quê, gente? A única, vamos pensar que a única inovação trazida pela lei é a proposta de que se coloquem cartazes para dar conhecimento aos alunos dos seus direitos. vamos lembrar que a cada direito corresponde uma obrigação, assim como a cada obrigação corresponde um direito. Então, se a criança tem direito à sua liberdade de consciência e de crença que está prevista na Constituição, a esse direito corresponde um dever do professor. O professor não pode invadir, invalidar a liberdade de consciência e de crença. E está lá também no Tratado de Direitos Humanos, não só na Constituição Federal, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, onde diz no artigo 12 que cabe aos pais ou aos tutores escolher ter o direito de que seus filhos recebam a educação moral e religiosa que eles entendem necessária. E será que esse projeto é necessário agora, o projeto Escola Sem Partido? Rapidamente, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2006 em que ficou constatado que 78%, acho, por cento, ou 76%, não estou vendo aqui, dos professores entendem que a função da escola é formar cidadãos com pensamento crítico. Pouquíssimos, se não me engano, 7%, 8% dos professores acham que a função da escola é ensinar. Então, isso é de uma gravidade que faz com que o principal argumento dos opositores ao Escola Sem Partido essa lei não é necessária porque eles não têm coragem de assumir o que está naqueles cartazes da escola com o partido que eu comecei mostrando para vocês. Se você é contra Escola Sem Partido, você é a favor que o professor possa perseguir o aluno, tirar a nota, se não escrever o que ele quer? Eles falam, não, claro que não, mas o projeto não é necessário porque tudo isso já está na lei, está na lei, mas não está na vida, está na lei, mas não está na prática dos professores, não está nas salas de aula e os senhores que estão aqui, sejam alunos ou pais de alunos, sabem bem disso, sabem que essa doutrinação existe todos os dias e está lá. Quem são as personagens mais queridas, tanto nos livros didáticos como passado para os alunos pelos professores que são aquelas pessoas que têm admiração depois dos pais, os professores são as primeiras pessoas que os alunos, que as crianças admiram e querem imitar, querem copiar. Então, fica difícil você copiar um professor que vai dar aula de saia, para uma criança fica bastante complicado. E aqui as figuras mais queridas, Che Guevara, Che Guevara tem zero de desaprovação nessa pesquisa que foi feita, zero de imagem negativa. 80 e poucos por cento, eu acho, Che Guevara tem uma imagem positiva. E se uma criança com um adolescente ousa dizer que Che Guevara é um assassino sanguinário, ele vai ser reprovado, ele vai tomar nota baixa na prova. Bom, como é que a gente rompe esse círculo vicioso da doutrinação? Então, gente, a gente rompe com o projeto Escola Sem Partido e eu acho muito importante dizer, ainda que o projeto venha não passar por algum motivo, esse debate, o debate na sociedade já está mudando a cara do Brasil, porque agora as pessoas já percebem o que aconteceu, as pessoas já recorrem às redes sociais, já procuram ajuda, já estão se recusando a aceitar essa doutrinação. Mas nós precisamos continuar esse trabalho de despertar, porque não chegou a muitos lares ainda essa informação, nós precisamos continuar compartilhando e esses debates nas câmaras municipais absolutamente fundamentais, porque como dizia a Dilma, a vida não acontece na União, de fato, as pessoas não vivem na União, as pessoas vivem na sua cidade e é importante que na cidade se faça esse debate. Bom, ali está a nossa Constituição e na Constituição está escrito, estão todos os princípios que estão nos cartazes, neutralidade política e ideológica do Estado, de laçuidade do Estado, liberdade de consciência, liberdade de aprender e ensinar e pluralismo de ideias. Então, o professor, em sala de aula, ele não tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você dizer o que você quer, onde você estiver. Liberdade de expressão é aquela que nós temos no Facebook, no Twitter, no Instagram, que nós temos na nossa casa, que nós temos na rua, no boteco, nos restaurantes, com os amigos. e o professor vai ter essa liberdade quando estiver com seus amigos, também em todos esses lugares. Mas na escola ele não tem liberdade de expressão, porque senão o que acontece é que ao invés de ensinar matemática que 2 vezes 4 mais 1 dá 9 ou 2 mais 4 mais 1 dá 7, ele ensina que 2, 4, 1 é uma PEC, é a PEC do demônio, 2, 4, 1 é a PEC do fascismo, 2, 4, 1, o número vira uma pauta ideológica. Então, o professor não tem liberdade de expressão, essa é a verdade. Bom, então, para que o direito dos pais e dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos filhos seja respeitado, o Brasil assinou a signatária da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e está lá no artigo 12. Esse direito é dos pais, me desculpe, a doutora Débora Duprá, a criança não pertence ao Estado, a criança pertence à família. Então, para prevenir essa violação dos direitos, nós temos que trazer também aqui o artigo 70 do ECA, que embasa, mais uma vez, o projeto Escola Sem Partido. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente. E o direito da criança está previsto na Constituição, o direito de liberdade de crença, liberdade de religião, e os professores estão diuturnamente violando esse direito. Não estou falando de todos os professores. Muitos professores, inclusive, quando se deparam com a lei do Escola Sem Partido, descobrem que estão doutrinando as crianças e não sabiam sequer que não podiam doutriná-las, porque os professores não são ensinados no curso de pedagogia, não se ensina aos professores a moral e a ética do professor. Então, os verdadeiros professores apoiam o Escola Sem Partido, quem não apoia são os doutrinadores, os sindicatos, e os professores ligados aos sindicatos e os partidos políticos. Para terminar, eu trouxe aqui um painel que eu recebi hoje, um painel do D. Pedro II, do Colégio Pedro II, que conclama os alunos à anarquia. Está aí. É o fim da palestra e é o fim da picada, é o fim do mundo. Um colégio conclamando alunos à anarquia. O colégio é lugar de disciplina das crianças a aprender hierarquia, respeitar os professores e aprender a matéria, aprender história, matemática, português, geografia. E assim eles crescerão e serão os verdadeiros cidadãos, serão médicos, advogados, dentistas, políticos, serão o que quiserem ser empresários, serão livres para escolher, não serão, não sairão da escola militantes, militantes pitolados e todos militantes adeptos de um partido e os seus puxadinhos. Muito obrigada. Bia, e o interessante é que o que o projeto propõe, como você já citou, já está garantido em lei. O que nós estamos fazendo aqui é um debate em cima de algo que já é garantido em lei, mas não é obedecido por diversos professores, que não é a maioria, vamos ser justos, por diversos professores. Então, uma redundância, é uma luta contínua, é uma transformação cultural, como diz o professor Olavo de Carvalho e, graças a Deus, temos pessoas como você para iluminar um caminho diferenciado do que está acontecendo atualmente na sociedade brasileira. Quanto à possibilidade, Bia, do seu material que não foi ao ar, eu ia pedir para você caminhar para mim, para que eu possa botar no meu blog e ali eu possa dar divulgação sobre o que acontece dentro das salas de aulas e muitas pessoas não sabem. E lá também eu vou disponibilizar, como já está disponibilizado no meu site, um e-mail soulivrenaescola arroba gmail.com onde, junto com o deputado estadual Flávio Bolsonaro, recebemos denúncias do Brasil inteiro de doutrinação ideológica dentro das salas de aula e, então, estamos encaminhando para os ministérios públicos estaduais de suas devidas regiões para que possam, sim, responsabilizar as pessoas que estão cometendo a criminalidade de doutrinar e não ensinar os alunos na sala de aula. Bia, eu confesso para você que, com meus 34 anos de idade, eu jamais vi um assunto tratando educação sendo debatido o conteúdo. Eu só vejo quando esse tema entra em discussão a falta de investimento, é claro que existe a falta de investimento, é claro que existe diversas situações que são prejudiciais à educação, mas jamais vi uma audiência pública, um debate, algo que vem acontecendo somente de alguns poucos anos para cá, quando se trata do projeto Escola Sem Partido, de que? Debatamos o conteúdo que está sendo ensinado dentro da sala de aula. Então, eu gostaria que a TV Câmara passasse um vídeo e, logo depois desse vídeo, eu iria fazer um comentário sobre quem é essa pessoa que fala nesse vídeo e vocês tirem suas conclusões se existe ou não a doutrinação ideológica dentro da sala de aula. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido, movido por uma certa lealdade ao Cristo com quem eu, de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui, e eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus em 70 não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais, e quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação, uma objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendentidade. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do... Finalizou, finalizou. Aos cor... Pessoal, esse nada... Esse nada mais é do que Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, adorando o seu Cristo Karl Marx. E eles têm a cara de pau de dizer que não há doutrinação ideológica dentro da sala de aula. contra fatos, não há argumentos. Nós estamos aqui discutindo o óbvio. O problema da educação brasileira não se resume simplesmente à falta de investimento financeiro, mas, principalmente, ao que é ensinado dentro das salas de aula. Ponto final. Tanto é que, no exame do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o Brasil ocupa a 63ª de 70 posições de países no mundo inteiro. É só falta de dinheiro o quê? Não é só falta de dinheiro. É, principalmente, falta de conteúdo. Há uma preocupação em ensinar para todos, mas não no que está sendo ensinado na sala de aula. De nada adianta bilhões investidos se o que é passado para as próximas gerações já vem errado na base de sua estrutura. O modelo trazido por Paulo Freire, onde diz que não se pode transmitir um conteúdo ao aluno, mas sim ao próprio aluno que deve montar o aprendizado como o bem entender, sem dúvidas, revolucionou a educação onde passou. Não através da redução de índice de analfabetismo e conquista de prêmios internacionais em ciências ou em outras matérias, mas na disseminação e aflorescimento de ideias político-partidárias de esquerda nas instituições. É claro, a consequência de seus atos era uma catástrofe anunciada e hoje, sem sombra de dúvidas, podemos ter a certeza disso. Para não me alongar muito, eu pediria para que a TV Câmara passasse por fim um pequeno vídeo onde o professor Olavo de Carvalho explica um pouquinho, um vídeo de dois minutos, se não me engano, a atual situação da educação brasileira. É um vídeo recente, acho que vale muito a pena a gente... Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc, etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado, doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isto, minha gente? Carol Alavo, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Então, em resultado disso, nós temos uma devastação intelectual medonha. Então, nós podemos nos sentar e dizer, quais são as soluções para os problemas? Eu digo, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. É possível isso? Eu acho que não. Então, eu acho que o momento daqueles que, componentes desta conferência, que são todos pessoas da classe dirigente, botaram a mão na cabeça e pensaram o seguinte, de onde surgiu tudo isto? Nós fizemos isto. Todos nós. Não é questão de partido. Todos que administram e conduzem o Brasil há 30 ou 40 anos fizeram isto. Nada disso resultou de fatores fortuitos e anônimos. Tudo foi resultado de decisão errada. Então, a hora de botar a mão na cabeça e dizer, nós fizemos isto, nós descobrimos, abrimos o caminho para a ratoeira e entramos. Agora, nós temos que nos lembrar como entramos nisso e qual é o caminho de volta. É isto. Obrigado. O recado de Olavo de Carvalho, ele é claro, enquanto esse rumo não for revisto, qualquer bilhão investido não surtirá efeitos reais no nosso país. Jovens continuarão sendo imbecilizados e incapacitados. tudo por uma falsa sensação de conhecimento que, na realidade, é a mistura desordenada de pensamentos relativistas que não chegam a lugar algum. Se queremos avançar, é preciso quebrar a espinha dorsal do problema que a educação brasileira carrega. Portanto, é importante enfatizar a necessidade de um projeto isento e responsável como escola sem partido, que visa de maneira clara reforçar o que já está previsto na Constituição Federal e que vem sendo desrespeitado. Não adianta chamar de mordaça quem não doutrina nem persegue seus alunos por conta de discordância ideológica. Nada tem a perder com o projeto Escola Sem Partido. Muito obrigado, meus amigos. deputado federal Eduardo Bolsonaro, vereador de Niterói, Carlos Jordi, querida procuradora Bia Kic, isso é lógico que eu não vou desmerecer vocês, mas nada mais importante do que essas pessoas que estão sentadas aqui. São movimentos apartidários, digo eu, embalados com o único sentimento de transformação no que acontece na sua sociedade. Isso ninguém vai conseguir tirar da sociedade brasileira. Esse sentimento cresce, não para de crescer, não é representado por político algum, e isso, meus amigos, ninguém vai conseguir tirar. Então eu queria dar um abraço aqui aos amigos do Brava Gente, o pessoal do Nas Ruas, o Endireita Rio, o novo Endireita PSC, que é o PSC Jovem do Rio de Janeiro, que se intitular agora Endireita PSC, para carregar consigo uma mensagem para endireitar o PSC, o pessoal do Instituto St. Thomas More, o pessoal do Retrógrado, que tem umas postagens super interessantes, vale a pena acompanhar, e o pessoal do Canal Direita. Vocês, sim, estão de parabéns pela existência dessa luta de transformação cultural no nosso Brasil. Eu vou passar a palavra agora aqui para o deputado federal. Quem diria? Deputado federal. Está certo. É porque ele é mais novo que eu, então eu posso falar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tudo bem, fique à vontade. É que eu prefiro falar de pé melhor, falar sentado às vezes pode ficar um pouco monótono. Empresados, é praxe, mas também é motivo de satisfação. Vou nominar aqui o presidente, vereador Carlos Bolsonaro, depois a gente vai se falar lá no grupo da família. Bia Kicis. Bia Kicis, procuradora, dispensa comentários, está sempre lá na Escola Sem Partido, inclusive eu roubo as lives dela lá na Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Vereador Jordi tem pouco tempo, mas já está mostrando a que veio. Assisto vários vídeos de Vossa Excelência no YouTube. E também, motivo de satisfação, está aqui ela que foi vereadora por dois mandatos nos anos 90, a minha mãe, Rogério Bolsonaro. é uma satisfação usar pela primeira vez a palavra aqui no local onde nasceu a vida política do deputado Jair Bolsonaro, quando foi eleito em 1988 vereador dessa cidade. Meus caros, conforme a Bia ia falando, o Carlos ia falando, a gente vai fazendo um monte de anotação aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos seguir uma ordem lógica aqui. Inicialmente, há de se destacar que nós chamamos, eu chamei deputados do pessoal, Glauber Braga, vereador Tarcísio Mota, para essa audiência aqui, e eles amarelaram mais uma vez. Não é a primeira vez que isso ocorre, não é a primeira vez que isso ocorre, Biaquice está aqui de prova, quando começou o projeto Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados, o que ocorreu? Eles até iam, mas ficava tão feia a discussão, eles tentavam confundir com religião, tentavam confundir com ah, mas e o professor que fala de darwinismo, não fala do criacionismo, criava uma celeuma para tentar desviar o foco do projeto, que quando a pessoa pensava, calma aí, deixa eu ver o que é isso daí, e olhava que são simples seis deveres, postos num cartaz para ser fixado nas salas de aula, deveres esses que já existem e previstos em nossa Constituição, quando as pessoas enxergam que é só isso Escola Sem Partido, aí é capaz até de mudarem de ideia. A gente sabe, vereador Carlos, tem pessoas que não vão mudar de ideia, é aquele militante acéfalo que não aceita opinião contrária, e a isso sim chama-se fundamentalismo, constrói uma convicção teórica que não aceita opinião contrária, então baseado nos seus fundamentos, eles têm aquilo ali como certo e impossível de mudança, esses são os fundamentalistas, mas também tem muita gente ali que é ingênua, graças a Deus o povo brasileiro está acordando, e eu fico feliz que o Escola Sem Partido, mesmo antes de ser votado, eles já têm atingido muitos resultados, aprovados, porque eles não vêm aqui, prezada Bia Kicis, não é fugindo do debate ou medo de passar vergonha, não, é também para não divulgar o que é o projeto, é por isso que eles esvaziam, e pode anotar aí, quando for aprovado na comissão especial, prezada senhora Inês, que Deus queira, deve ser aprovado na comissão especial, e a matéria for a plenário, eles vão falar que não houve debate, eles vão falar que não foram convidados, é por isso que eu tomo a precaução de mandar e-mail, comunicar à mesa e telefonar para todos esses deputados para que venha aqui comparecer, não vem porque não querem, depois vão falar o que? Que nós somos os antidemocráticos, mas a gente está acostumado com isso daí, um vereador de uma cidade que eu prefiro não falar o nome, para ele não ser identificado, mas ele deu uma entrevista numa rádio a favor da Escola Sem Partido, ele apresentou a Escola Sem Partido na cidade dele, e na mesma entrevista para a rádio, ele falou que o Bolsonaro era muito extremista, eu dei risada, eu falei, deve ser o primeiro mandato dele, vereador Carlos Jordi, ele é muito ingênuo esse vereador interior de um estado aí, por quê? Porque ele não sabe que ao se posicionar meramente a favor da Escola Sem Partido, ele não vai fazer um debate de mérito com a esquerda, a esquerda vai massacrá-lo, inclusive, bem-vindo vereador, mais um que soma-se aqui às fileiras dos fascistas, nazistas, sexistas, misóginos, xenófobos, mais o quê? Contra o videogame? É verdade, até disso já nos acusaram, então é disso mais ou menos que se trata as pessoas que apoiam o Escola Sem Partido, ato contínuo, fogem do debate, não querem divulgar esses deveres, eles dizem também os nossos opositores que não existe doutrinação ideológica, graças a Deus a gente não está em Cuba e os vídeos estão aí para quem quiser assistir no YouTube, diversos, inclusive, a comissão de Escola Sem Partido, ela abriu um e-mail para receber esses tipos de denúncia também, é o ce.escolasempartido arroba câmara ponto leg ponto br então repetindo ce.escolasempartido arroba câmara ponto leg ponto br se tiver notícia de algum caso desses pode fazer denúncia que a gente vai endossar em nosso relatório final a ser feito pelo relator deputado Flavinho e no final com certeza vai ajudar vai colaborar na construção desse relatório antes de passar um breve vídeo eu queria só chamar para vocês aqui a atenção sobre o que que a gente está lutando contra e por que que um projeto tão curto tão simples gera tanta polêmica vocês provavelmente já ouviram falar de um cara chamado Karl Marx alemão socialista comunista né nasceu em uma boa família alemã morreu aí sem deixar nada para os seus herdeiros e fica querendo influenciar na vida de todo mundo sobre como será uma sociedade ideal sendo que nem ele próprio foi capaz de empreender uma sociedade melhor a ideia dele inspirada em Karl Marx é que ocorreram as revoluções russa em 1917 na China em 49 em Cuba em 59 e graças aos militares não ocorreu em 64 aqui no Brasil e graças aos militares em 64 ela não ocorreu aqui no nosso país e eles mudaram de estratégia saíram de Karl Marx a ideia de tentar impor a luta entre classes e através da força chegar ao poder e migraram para o seu sucessor Antônio Grams um filósofo italiano quase que ele nasce ali no mesmo momento da morte do Karl Marx nasceu Antônio Grams e ele dizia o que tome escolas não tome quartéis a estratégia deles é mudar primeiro fazer uma revolução cultural para depois chegar ao poder político sem sequer dar um tiro é isso que trata o escola sem partido é um plano de poder não são casos isolados a serem resolvidos nas escolas até porque se você aluno que nos vê aqui através da TV Câmara ou através da live que os senhores fazem se você for reclamar para o seu coordenador de curso que você está sendo doutrinado ou que o seu professor só fala bem do Lula fala que o Moro é um perseguidor e etc é capaz do seu coordenador dobrar a sua suspensão então não se trata de um meros problemas isolados e para dar um pouquinho mais de noção contra o que a gente está lutando é que eu peço por gentileza que passe um vídeo eu mesmo que fiz em torno de 4 minutos para dar uma noção do que é isso e mais uma vez aqueles autores os comentaristas que são a favor do projeto trazem aqui provas cabais e argumentos de que como ocorre a doutrinação dentro da sala de aula como se não bastasse eu trouxe aqui também um livro foi me entregue por uma mãe de um aluno em Porto Alegre que ensina aqui na cartilha de alfabetização por exemplo palavras como maconha cocaína drogas do outro lado aqui pedra como se fosse pedra de crack eu disse na audiência ali o que? que isso aqui é a aplicação de Paulo Freire é colocar a realidade dentro da sala de aula o historiador o historiador Thomas Giuliano que está ali ele está para editar um livro no início de 31 de julho lançaremos o livro dele que vai se chamar desse monstro que é do Paulo Freire atestou o que eu falei e aqui uma outra historinha para cair para trás é que você coloca como opção as crianças o suborno ao policial de fato isso aqui é um país que ninguém concorda e só a esquerda que quer destruir com todos os paradigmas familiares é que tenta impor isso aqui do ela abaixo é contra isso aqui que a gente está lutando o fantástico de mais três semanas atrás agora quarta-feira essa história começa com uma denúncia anônima na zona oeste da cidade uma guarnição nossa recebeu via rádio uma informação que possivelmente numa mata dentro da comunidade do Gardênia haveriam supostos meliantes armados de fuzis pedimos reforço porque é mata fechada os oito policiais seguiram até o lugar indicado na denúncia eles relembram agora a surpresa que tiveram o sofá usado por eles aqui havia uma mesa nesse ponto aqui algumas imitações de arma feita de madeira uma delas era pintada de branco imitando um fuzil não era uma boca de fumo era uma brincadeira de crianças material bem próximo da realidade acondicionada em saquinhos plásticos o que seria a droga no caso a cocaína era representada por um leite em pó um achocolatado representando a maconha por ser de cor escura e também tinha um um caderno de contabilidade as notas falsas usaram balinha pra como se fosse pedra de parecendo pedra de craque cinco crianças com idades entre 10 e 13 anos elas podiam estar agora no campo de futebol brincando numa praça falei pra eles rapaz você tem noção do que é essa brincadeira pra você representa aqui o perigo que vocês estavam correndo a gente entrou aqui porque teve uma denúncia vocês foram confundidos com os traficantes e poxa tia eu não sabia disso não não sabiam o que fazer algumas correram outras permaneceram no local totalmente congeladas totalmente assim amedrontadas porque elas tomaram um susto com a abordagem dos policiais pela quantidade de policiais envolvidos na operação havia sim uma denúncia a ser feita ali cuidado infância perdida tem crianças que infelizmente são ensinadas a admirar existe essa realidade nas favelas tanto que elas tem muitas delas aí no tráfico infelizmente essa realidade triste eu acho que tudo é orientação a criança tem que ser orientada foi feito contato com os pais dessas crianças e foram entregues aos responsáveis tragam seus filhos pra perto de vocês tragam os seus filhos orientem conversem o que acontece é que em dois minutos está no celular deles está na internet então tem que haver um controle dos pais sim e muita conversa muito diálogo muito diálogo é contra isso aqui que a gente está lutando obrigado é capaz de se tivesse presente aqui alguém do pessoal fala que as crianças estavam fazendo uso da liberdade de expressão mas ali eu vou contar pra vocês a história do uma das histórias que está prevista nesse livro olha a capa do livro que sugestiva né que letra é essa e do gozo da ignorância ao prazer de aprender quem fez esse livro aí foi uma ONG chamada GEMPA e não é surpresa pra ninguém né pesquisando ele sobre essa ONG uma das das pessoas que já presidiu essa ONG uma ex-deputada do PT do Rio Grande do Sul Esther Gross tenho até um cabelo coloridinho vai falar agora que eu sou cabelofóbico também se der mole ainda bem que está aqui a Sarah Ovinter pra não deixar eu ser taxado de cabelofóbico né mas olha só eu vou ler pra vocês aqui a história preste atenção isso aqui é pra criançada porque Paulo Freire fala o seguinte tem que aplicar na sala de aula a realidade que ocorre nas ruas vamos lá Dinomir Dinomir é o nome de um dos personagens é um amigo dos alunos que o conhecem pelos livros em que ele aparece quando Patrick estava aprendendo a ler um irmão do Dinomir se envolveu com o tráfico de drogas então assim esquece chapeuzinho vermelho cisto pica pó amarelo isso aí é coisa de retrógrado aí de conservador antigão é coisa do teu pai da tua mãe o negócio agora é o Dinomir é o tráfico de drogas Dinomir ficou muito atrapalhado e não sabia o que fazer pediu ajuda para a turma na qual estava Patrick são do Dinomir as cartas que seguem aí tem a primeira carta aqui o Dinomir fala o seguinte queridos alunos da professora Ângela nem imaginem cheguei em São Paulo e encontrei meu irmão na maior fria estão brigando pelo comando e ele está jurado de morte o que vocês acham que eu devo fazer um abraço Dinomir bacana né exercício aí da sala de aula para a criançada fazer e aí vem aqui a segunda cartinha queridos alunos da professora Ângela valeu pela dica de vocês aí tem lá as dicas foram chamar o camburão fugir para o GEMPA que é a ONG então você se abriga na ONG poderia até trocar o GEMPA aqui por PSOL também foge para o PSOL ir para o Japão ou dar dinheiro para a polícia então reparem que desde pequeno é tido como válido a alternativa de dar dinheiro para a polícia é algo justo é algo que está ali dentre as opções da criança a fazer e eu vou falar um pouquinho para vocês dessa nefasta ideologia já quase encaminhando para o final aqui porque ela tem base em Paulo Freire como eu disse e o Leandro Narlok ele fez uma matéria muito interessante para a Folha de São Paulo ainda bem que ele não falou do Bolsonaro se fala Bolsonaro e Folha de São Paulo vem uma foissada mas o Leandro Narlok ele falou ele escreveu um texto bem interessante é dele a seguinte a seguinte frase alguns trechos de Pedagogia do Oprimido Pedagogia do Oprimido é um dos livros feitos por Paulo Freire dão a impressão de que Paulo Freire foi professor de Dilma Rousseff são tão incompreensíveis quanto os discursos da ex-presidente dois pontos e aqui eu vou fazer um exercício mental com vocês eu quero que levante a mão quem entender o que eu vou ler aqui agora é para levantar a mão se você entender vou ler agora uma passagem de Paulo Freire na verdade não há eu que se constitua sem o não eu por sua vez o não eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído dessa forma o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência um percebido objetivo seu ao qual se intenciona daí a afirmação de Sartre anteriormente citada abre aspas consciência e mundo se dão ao mesmo tempo fecha aspas pega pedagogia do oprimido ele tem um monte de pedagogia dessas da vida aí tenta ler parece um aluno um rolão querendo passar a perna do professor na hora da prova experimente escrever isso aqui numa prova para ver que nota se for um professor sério que nota que ele vai dar que ele vai dar para você e ele segue aqui também eu não vou nem meu tempo como é que está meu tempo aí vai regulando se passar se passar do tempo ele enaltece Tche Guevara não é novidade para ninguém mas ele também consegue justificar a ele consegue justificar a violência numa outra passagem que eu vou resumir para vocês que é o seguinte ele fala por exemplo que os black blocs não citam nominalmente os black blocs mas é serve como exemplo não são eles que inauguram a violência ao tacar coquetel molotov fechar ruas ou baterem quem quer que seja inauguram a violência nós os opressores que forçam eles a irem para a escola aprenderem coisas que não são coisas defendidas por Paulo Freire ou coisas defendidas pela esquerda então na verdade ele enxerga nessas manifestações como foi aquela entre aspas greve geral aqueles vagabundos meia dúzia de vagabundos acabando com o trânsito em algumas cidades aquilo ali é uma reação à opressão dá para entender a mentalidade esquizofrênica dessas pessoas esse é o patrono da educação brasileira e segue aqui o Leandro Narlok um ano antes da sua morte em 96 Paulo Freire publicou Pedagogia da Autonomia o livro tem menos citações a líderes comunistas mas reproduz as mesmas teses de pedagogia do oprimido como é hoje em dia especialmente entre professores de história Freire não vê diferença entre doutrinação e educação diz com todas as letras que seu objetivo é criar um exército de revolucionários aí vem Paulo Freire uma das questões centrais com que temos que lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo a rebeldia é ponto de partida indispensável é deflagração da justa ira mas não é suficiente a rebeldia enquanto denúncia precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica a revolucionária fundamentalmente anunciadora é por isso que eles não criticam o mini manual de guerrilha do Marighella que fala pra você executar os generais matar os policiais isso aí pra eles é a normalidade e como se isso não bastassem eles tentam dominar o cenário nacional pegando cada fatia da sociedade e tentando jogar contra os seus opositores é por isso que você tem LGBT é por isso que você tem CUT UNI Levante Popular da Juventude MST MTST Black Block em algum desses daí dá pra você se encaixar será que a CUT realmente está preocupada com os trabalhadores porque quando a Dilma estava sugerindo a terceirização eles não falaram nada quando ela estava rascunhando a reforma da Previdência a CUT não fez nada ou quando a MP a 664 passou restringindo a pensão das viúvas não houve qualquer tipo de alarde prestam-se a esse tipo de ideologia aqui não prestam-se a realmente defender as pessoas que dizem defender e já indo pro final aqui pra que vocês entendam um pouquinho melhor contra o que que a gente está lutando calma aí que eu estou riscando aqui que eu já passei repare que eles precisam quebrar diversos conceitos da nossa sociedade não é à toa que eles acabam com o dia dos pais e o dia das mães como o prefeito Fernando Haddad fez em São Paulo e graças a Deus os vereadores aprovaram uma lei no sentido contrário posteriormente não é à toa que colocam banheiros misturando meninos e meninas não é à toa que querem a liberação das drogas porque uma criança ou um adolescente que começa a fumar e que faz sexo ele tende a não escutar o que o seu pai fala ele tende a ser mais rebelde e aí ele volta para casa prezado Inês achando que religião é coisa de ignorante está perfeitinho para o plano deles depois disso continuaria a incrementar acabar com o direito de herança acabar com os laços familiares você acha que é loucura minha veja o plano nacional de direitos humanos 3 da senhorita Dilma Rousseff previsão lá de desconstrução da heteronormatividade então repare o debate não é respeitar a posição do outro o debate é acabar é quebrar com todo tipo de vínculo social que seja contrário a implementação do socialismo meus caras eu já falei um pouquinho demais vou ficando vou ficando por aqui queria continuar aqui falando com relação ao homeschooling tem outras outras bandeiras e outros temas que são pertinentes mas acredito que no tempo que me cabia era isso daí que eu tinha a falar mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês são que horas agora são quase 8 horas da noite certamente poderiam estar jantando estar com seu esposo com a sua esposa com seu filho mas deixaram de lado um pouquinho dessas coisas para vir aqui nos ouvir e eu espero que daqui vocês saiam falando para os seus familiares na sua roda lá de futebol na padaria ou no cabeleireiro da mulherada para que a gente não deixe eles dominarem que não adianta só reclamar no facebook não se a gente ficar quieto é como dizia o filósofo conservador Edmund Burke para que o mal prevaleça basta que os bons silenciem muito obrigado por fim agora eu queria passar a palavra para o vereador de Niterói meu xará Carlos Jordi essa grata surpresa que surgiu nosso município ao lado o município que tem necessidade extrema de termos políticos vereadores são aquelas pessoas mais próximas da sociedade que não atendam somente o interesse de determinadas localidades mas carregam consigo também uma ideologia uma informação que possa acrescentar porque de nós aqui vereadores é que surgem futuros prefeitos que surgem futuros governadores futuros deputados federais e quem sabe senadores então é de extrema importância em que levemos a sério também qualquer debate nacional ao se posicionar quanto ao voto do seu vereador então eu passo a palavra aqui para o meu amigo vereador Carlos Jordi bom boa noite a todos primeiramente queria saudar toda a mesa são pessoas que durante muito tempo admirei na luta pela verdade pela justiça pela liberdade e que hoje me vejo sendo honrado por estar aqui sentado ao lado deles fiquei muito feliz com o convite do meu amigo Eduardo Bolsonaro deputado federal que admiro demais seu trabalho sempre digo que ele é o segundo melhor deputado federal na cama só peste pro pai admiro demais também o trabalho do Carlos meu chará também um grande amigo de trincheira que tem feito um belíssimo trabalho e a Bia também que foi uma grande amiga que fiz a partir do ano passado exatamente em novembro e participou também do nosso projeto politicamente incorreto sempre admirei também e hoje estamos aí trabalhando juntos fico muito honrado de estar aqui sentado junto com eles quero também aqui saudar a presença da Sarah Winter a grande liderança da direita que nós temos aqui foi uma ex-feminista o Carlos falou também a respeito de alguns projetos alguns movimentos de direita mas esqueceu de falar do movimento de Niterói politicamente incorreto que está aqui gostaria de ter uma salva de palmas para o pessoal antes de começar a minha explanação eu queria também falar a respeito de algumas questões aqui que o Eduardo falou na verdade ele falou que ele convidou alguns vereadores do pessoal alguns representantes da esquerda que seriam contrários ao projeto e eles não vieram e isso já tem se tornado corriqueiro tem se tornado frequente ele falou que é para que não haja digamos uma repercussão do projeto propaganda do projeto mas não é só por isso não é porque a gente tem visto na Câmara Federal na Comissão Especial o que tem acontecido aqueles que se colocam contrários ao projeto tem tomado uma verdadeira surra nos debates e é por isso que eles não vêm porque eles têm medo eles têm medo do contraditório então eles não viriam para cá para serem expostos ao ridículo mais uma vez e falando nisso já que a gente está falando a respeito da Comissão Especial da Câmara eu gostaria de dar aqui um presente que eu estou há um tempo já para dar para o meu amigo Eduardo Bolsonaro que é uma moção que eu fiz para um deputado federal do PSOL e eu não sei se de repente ele quer entregar ele se ele quiser de repente só colocar ali na mesa dele quando ele estiver na Comissão na Câmara uma moção de repúdio ao Glauber Braga esse deputado que fez aquele vídeo horroroso fazendo declarações de apoio ao regime totalitarista totalitarista da Venezuela e está aqui entrego para o deputado federal Eduardo Bolsonaro ele entregue para ele essa moção ela foi aprovada lá em Niterói foram 17 votos se não me engano a favor e 3 contra obviamente 2 do PSOL e 1 do PC do B que não foram a favor bom pessoal para começar a minha explanação eu gostaria de falar primeiramente que eu apresentei eu sou o Carlos Jordi Jordi pode falar a sua atenção aqui a qualidade do papel é muito boa teria mais proveito se fosse com papel higiênico está faltando lá na Venezuela obrigado por nada na verdade eu apresentei o Escola Sem Partido também lá em Niterói é um projeto que está tendo uma grande repercussão na nossa cidade e semana que vem dia 29 segunda-feira vai ter também a nossa audiência pública lá em Niterói na Câmara de Venezuela e os vereadores às 19h eu gostaria de contar com a presença de todos vocês quem puder estar lá conosco porque realmente Niterói é uma cidade que durante muito tempo permaneceu na mão dos comunistas foi lá que começou o Partido Comunista e lá que nós vamos encerrar o Partido Comunista então quero contar com a presença de vocês já tem a presença confirmada do Flávio Bolsonaro presença confirmada do Miguel Najib e vamos mostrar nossa força ano passado teve o plano municipal de educação lá e nós vencemos a ideologia de gênero e foi só com a força realmente dos movimentos pró-vida e movimentos que são contra todas essas barbaridades que querem fazer com nossas crianças fazendo delas projetos ideológicos querendo fazer delas ratos de laboratório na verdade falando um pouco sobre a doutrinação ideológica a doutrinação ideológica ela não é algo que é recente já é algo de muitos anos é algo que realmente é um fato notório é grave ele está entranhado realmente no sistema educacional e chegou um momento que se tornou insustentável e ele tem que ser corrigido ele é algo que já tem já há muito tempo durante o regime militar por exemplo a gente sabe que existia um braço armado do partido comunista que praticava terrorismo iam fazer todas suas barbaridades sequestros assaltos nas ruas e também tinha aquela ala que permanecia estudando estudando as técnicas de marxismo cultural estudando as técnicas de gramish da escola de frankfurt hebert marcusi e nesse mesmo cenário existiam também professores principalmente de história e de geografia em que eles utilizavam o sistema de ensino o meio acadêmico para se insurgir contra o regime militar e com o tempo isso foi se tornando uma verdadeira bola de neve porque os alunos que estavam sendo doutrinados eles também se tornavam professores e vinham com mais contundência para fazer toda essa doutrinação e isso realmente se tornou uma bola de neve eu acredito que todos aqui já passaram por alguma já vivenciaram um pouco de doutrinação ideológica eu tenho 35 anos eu já passei quando era mais novo mas simplesmente a gente não sabia que aquilo era doutrinação ideológica o termo doutrinação ideológica é um termo novo para um fato muito antigo a gente percebia aquilo e eu me lembro muito bem de professores meus atacando o capitalismo e falando aquelas coisas lindas a respeito do socialismo e eu chegava em casa falando para o meu pai só graças a Deus meu pai sempre falava rapaz nada disso não não vem falar disso aqui não porque seu tio seguiu esse caminho olha como ele está um vagabundo então acho que todo mundo já passou um pouco por isso só que naquela forma ele ocorria de forma mais velada ela era uma forma mais modesta só que com 13 anos de PT à frente do Ministério da Educação isso agravou e muito se potencializou demais a gente chegou realmente no momento crítico em que a doutrinação ela chega a níveis que fogem do nosso controle antes o marxismo a doutrinação marxista que ocorria nos colégios ela ocorria de uma forma digamos assim mais ortodoxa o que eles ensinavam nos colégios era respeito de luta de classes trazendo aquele paralelo de luta de burgueses contra trabalhadores faziam críticas frontais ao capitalismo enaltecendo sempre o socialismo só que com o passar do tempo isso tomou um outro contorno foram tomados outros contornos e essa doutrinação ela assumiu pautas mais pós-modernistas que são digamos assim essa característica do marxismo heterodoxo que a gente vê hoje assumindo uma luta entre oprimidos e opressores em que segmenta segmenta cada vez mais como bem falou o deputado federal Eduardo Bolsonaro segmenta cada vez mais a sociedade colocando a sociedade em antagonismos que são cada vez mais capilarizados é uma luta entre brancos e negros entre heterossexuais e homossexuais entre homens machistas e as mulheres no geral entre o estado que é omisso e também os injustiçados da sociedade as vítimas da sociedade os bandidos oi não entendi depois ah sim com certeza isso realmente chegou nesse nível em que a gente percebe que se tornou muito insustentável isso e por isso que cada vez mais chegam denúncias chegam cada vez mais denúncias pra gente isso realmente saiu do esgoto veio pra superfície saiu da escuridão e veio pra superfície e o argumento deles dos professores esses militantes travestidos de professores pra falar a respeito dessas visões dessas concepções ideológicas é sempre que estão se formando cidadãos com pensamento crítico e o que vem a ser esse pensamento crítico bom eles tentam passar uma falsa impressão e também digamos seria essa a verdadeira concepção do termo pensamento crítico de que eles estão dando duas concepções de mundo diferentes visões de mundo e com isso eles conseguem capacitar o aluno para que ele adquira autonomia e assim fazer julgamentos através daquilo que lhes foi dado ou não fazer esses julgamentos só que o que a gente percebe nas salas de aula na verdade não é isso o que a gente percebe é que os professores eles estão muito bem intencionados aliás mal intencionados e bem digamos sabendo muito bem o que eles estão fazendo em dar uma versão única da história ou uma versão uma visão única de mundo de muitas muitas vezes de forma distorcida e fazendo com que o aluno assuma aquilo como uma verdade absoluta então quando eles dão aquela visão de mundo aquela versão do mundo como se fossem digamos concepções consideradas justas por eles e digamos assumindo esse cenário em que existem opressores e oprimidos eles acabam assumindo um contorno de que existe um bem e um mal e eles estão passando a visão deles que é a luta do bem e os opressores são o mal e se o aluno ele não concorda com a visão dele ele acaba sendo uma pessoa que é a favor dos opressores é uma pessoa a favor do mal então isso já vem acontecendo há um tempo isso obviamente que se potencializou demais agora e os professores com esse argumento de pensamento crítico vem cada vez mais distorcendo o que deveria ser realmente o verdadeiro pensamento crítico estão na verdade lobotomizando as crianças e elas estão crianças e adolescentes estão realmente assumindo o engajamento político ideológico deles os professores eles estão na verdade engajados em formar militantes para lutar as suas pautas políticas as suas lutas políticas e isso a gente vai observar a gente já vem observando em muitos outros vídeos que a gente vê na internet os demais expositores aqui também trouxeram eu vou trazer alguns aqui dois vídeos e um áudio que eu que me enviaram hoje mas se eu pudesse aqui eu traria muitas outras outros áudios outras mídias que falariam que mostrariam que isso realmente é uma realidade alguns vão dizer vocês não porque acho que a maioria aqui é a favor do Escola Sem Partido mas muitos que são contra o Escola Sem Partido dizem que isso são fatos isolados não são fatos isolados a gente observa isso há muito tempo eu sempre observei isso e depois que eu fui eleito vereador denúncias chegam para mim a todo momento várias pessoas eleitores e até filhos de eleitores vem me trazer essas denúncias e a gente realmente fica perplexo como isso é muito mais frequente do que a gente imagina vou mostrar um vídeo primeiro espero que o vídeo consiga passar se não passar eu vou achar que é complô da família Bolsonaro contra a gente porque o Dabia não passou o deles passou é só apertar aqui eu vou passar primeiro um vídeo vamos tentar ver se passa você passa esse vídeo primeiro deixa eu só explicar um pouquinho esse vídeo ele foi um flagrante em que um eleitor meu no dia 27 de maio um dia antes da greve geral ele viu crianças de 8 anos talvez numa atividade externa talvez indo para um museu com professores e que estavam estimulando ao famoso fora temer pode passar por favor eu não sei se vocês conseguiram ouvir mas eles gritam ali no computador dá para ouvir bem que é fora temer isso aqui bom o que a gente vê ali é uma verdadeira canalice que estão fazendo com crianças crianças de aparentemente 8 anos crianças que não tem noção do momento político que nós vivemos crianças que não tem noção de quem é temer crianças que não tem noção do que é a política do temer e que estão sendo influenciados por professores para poder ficar abradando sendo manipulados para seus fins políticos e eu não estou aqui defendendo o temer não eu não votei no temer e acho ele um péssimo político mas eu acho que crianças que não tem crianças como aquelas ali que não tem noção não tem discernimento político para falar a respeito dessa situação não podem ser estimuladas a fazer esses gritos assim como vamos supor vamos supor que essas professoras que tem ali elas sejam eleitores do Lula eu gostaria de saber se as crianças os filhos delas estivessem sendo estimulados no colégio a gritar fora Lula se elas gostariam disso então fica claro aqui que as crianças não podem ser utilizadas para os fins políticos de professores ou quaisquer pessoas que sejam eu sei que essas crianças não tem noção sobre política porque eu me lembro até em 92 eu tinha 10 anos quando houve o impeachment do colo eu não sabia de nada que estava acontecendo eu sabia apenas via na TV carapintadas e falavam de impeachment mas eu não tinha noção de nada então o problema aqui não é o fora temer poderia ser Lula na cadeia urgente Bolsonaro presidente isso não pode não pode acontecer é pronto somente isso agora eu vou mostrar mais um vídeo que eu não sei alguns de vocês devem ter visto já esse vídeo que eu até quando eu recebi eu recebi de um eleitor um garoto que eu acredito que ele tenha 18 anos e ele está num colégio privado que ele está numa turma de pré-vestibular e ele estava já de saco cheio do professor professor dele estava sempre fazendo ali críticas a direita críticas a Jair Bolsonaro a família Bolsonaro e ele acabou filmando eu distorci um pouco ali o rosto do professor mas acabou que quando depois eu coloquei o vídeo na internet os alunos dele vieram defender e acabaram identificando quem era o professor então vocês vão ver vão entender o que eu estou falando alguns acho que já devem ter visto esse vídeo e aí o cara começa a fazer essa forma em bote para se ficar com ele e quando ele começa a fazer isso ele está com a posição que ele está em um alemão ele é super ácido então para ele tudo que não é ele é populista é por isso que a própria câmara dos deputados trata o Jair Bolsonaro com um meme ele se trata com um meme só que ele não tem consciência disso isso é sério ele é burro ele é muito burro sabe por que ele é muito burro? porque se ele fosse um cara ele nem abre pano porque se trata com um pequeno meme mas ela tem consciência de um pai dela como histórico por exemplo de negar o holocausto mas ela tem um bom partido coitada não, não enfim um bom exemplo de como deve ser uma boa política a questão aqui enfim mas pelo menos ela é bem sucinta sobre o que ela é eu sou racista pra caralho eu sou xenófoba eu sou quase de mariana francesa eu sou praticamente asterite se eu ver isso ao mesmo tempo o negócio é que quando ela começa a mostrar essa porra ela está falando de um país que é um país que é um país que é um julgopolita pra caralho mesmo que o francês seja um grande da barata tudo bem? porque mesmo que a França tenha a cidade como o Rússia é o capital cultural e como o bom eles têm uma outra característica interessante a França é o berço do alunismo sabe por? só que ela não é só a ver o berço do alunismo ela é o berço da liberdade de expressão isso é importantíssimo pra vocês não esquecerem tanto que ela está passando extremamente a cada questão de todos os gestores de juízo isso consegue entender o problema? o problema é que ao mesmo tempo em que ela defendia a liberdade de expressão ela não defendia a liberdade de expressão alheia do nome francês então ela é um paradoxo é a mesma coisa que o Bolsonaro como é que o cara que defende a postura empresariada uma postura que defende a privatização que defende o fim dos gastos do Estado teve uma primeira solução pra conter o nióbio estatizar o nióbio consegue entender? existe um artigo do ABC que foi lançado essa semana que mostra exatamente porque isso acontece as frentes neofascistas e neonazistas que existem no nosso mundo hoje e sim isso é neofascismo tá só como está elas têm uma característica muito semelhante à época do fascismo do nazismo do salazarismo que é a seguinte eles se aproximam dos dois lados da esquerda e da direita então esses caras não são destros ou ranhotos eles são ambidestros quando nos convém conseguir entender o problema que era nenhuma coisa divertida o problema que a Alemanha estava enfrentando no período do Hitler do Adolfo era o seguinte a Alemanha não conseguia ter um empresariado forte o suficiente para ser reguero então aquela mão de vizinho precisava ganhar uma correzinha tudo bem ao mesmo tempo em que o Estado não tinha nenhuma condição de se estruturar ele estava recém-unificado a República de Weimar deu errado e era necessário criar um terceiro rei patrocinado onde o Estado deveria de alguma forma colaborar com o crescimento privado e melhorar o Estado Social ele vai se apoiar muito em ideias que ele esse anjo para fazer isso ele vai criar uma espécie de Estado de identidade social não é não? entendeu? não quando ele cria esse tipo de coisa um cara que é liberal e econômico vai olhar para o Hitler e achar que ele é o que? que ele é socialista só que primeiro pra caralho pra caralho e aí um coole o primeiro discurso do Hitler levantando o bracinho a 45 graus e o maluco fala assim eu vou matar todos os sindicalistas eu vou exterminar o partido marxista alemão que esquerda foda e a esquerda que tem certo o próprio braço isso é genial a esquerda que tem o caso caramba não tem muito sentido lembra que um dos frutos desse exterminio a esquerda política da Alemanha deu origem a uma figura mídica para o nosso país que é uma senhora chamada de Olga Benari ela era da frente sindicalista e do partido marxista alemão irmão a mulher era muito porra louca a mulher invadia tribunal mitlerista saia dando tiro pro alto sequestrava um maluco no meio do tribunal levava você pra mim que foda-se louco fugir mulher era maluca a mulher fazia porra o que a Tioma fez com a gente pro vídeo sequestrar se a foto dele de perfil Jordi se você puder me encaminhar esse vídeo depois pra gente identificar quem é um professor pra tomar as medidas cabíveis eu passei pro Flávio acho que ele já tá tomando as medidas a gente tem feito um conglomerado desse tipo de denúncia mas essa realmente não tinha conhecimento eu acho que dá pra gente fazer com que ele prove as palavras se ele não provar se ele não provar que doa que doa de outro jeito não é pior que depois desse vídeo não é no lugar onde ele gostaria não é no bolso depois desse vídeo eu tenho algumas pessoas que estão em alguns grupos que ele tá e ele tá se borrando aí ele disse que tá com medo do que vão tomar o colégio vai fazer o colégio é pense vocês já devem ter ouvido falar é da Unidade Niterói e tem é no Elite também sim eu não sei se você ah sim tem já ouvi falar que tem outros professores sim pois é eu não sei se vocês conseguiram ouvir tudo que ele falou nesse vídeo a gente tentou legendar até vou dar um puxão de orelha no meu assessor que tá filmando ali ele devia ter legendado tudo mas quem não conseguiu ver vê na minha página lá curta a minha página Carlos Jordi Oficial e mas o que que a gente percebeu ali é que esse professor ele é um professor muito benquisto pelos alunos né eu até quando publiquei esse vídeo os alunos teve uma enxurrada de comentários nesse vídeo os comentários eu acho que assim foram quatro vezes mais do que as curtidas e carinhas no vídeo e foram todos alunos a maioria alunos dele defendendo o professor falando que esse professor ele era um ótimo professor que eu tinha que assistir aula do professor antes de falar alguma coisa que era inadmissível que a gente fizesse algum juízo de valor através de cinco minutos apenas de uma aula de cinquenta minutos e que ele sempre apresentava os dois lados da moeda gente por mais que esse professor seja um ótimo professor se em cinco minutos ele fez isso por mais que ele tenha uma ótima aula ele ali infringiu diversos direitos e garantias individuais ele infringiu diversos princípios condicionais liberdade liberdade de consciência liberdade de crença neutralidade política pluralidade de ideias e também cometeu crimes contra a honra crimes contra a honra contra os bolsonaros falando ali associando-os ao nazismo e eu duvido muito que ele apresente as duas faces da moeda eu acredito que ele apresenta até assim uma colocando quem é digamos contrário ao pensamento de esquerda como sendo nazista fascista e sempre enaltecendo o lado dele então é por isso que a gente realmente tem que brigar pelo escola sem partido porque um professor como esse que é o queridinho descoladão aquele que tem traquejo que tem facilidade com os alunos tem um amplo acesso com esses alunos proximidade ele acaba seduzindo esses alunos com o seu discurso e manipulando a cabeça dessas crianças e na verdade nesse caso dos adolescentes hoje chegou pra mim também um áudio de uma menina que me acompanha no facebook e no instagram e que ela é do Rio Grande do Sul de Campo Bom no Rio Grande do Sul colégio Santa Terezinha ela me enviou um áudio ela é eleitora da família Bolsonaro e ela me enviou esse áudio em que a professora ela ataca o Jair Bolsonaro e fala diversas mentiras você percebe que eu não sei se são mentiras ou se é desinformação se ela é desinformada aí eu queria passar um pouquinho só um trechinho do áudio que eu não sei se ela é desinformada ou se ela é desinformada ou se ela é desinformada não sei se ela é desinformada e não sei se ela é desinformada e não sei se ela é desinformada o que eu acho é desinformorden que acha que estupro, por exemplo, é legítimo. Ele já disse para Maria do Rosário que não estuprava ela porque ela não merecia. Ah, claro, todas nós queremos sair na rua e ser abusadas, né? É o que dá a entender com as falas do Jair Bolsonaro. E sobre a lei que ele criou de castração química, o que você acha? A lei de castração química eu acho ótima. É uma lei que inclusive já existe nos Estados Unidos. Então por que você relaciona ele como estuprador se ele cria uma lei para castrar estupradores? Não, a lei de castração química é para abusadores de crianças. Não. É para homens que são pedófilos. Eu acho que tu não leu o projeto inteiro. Estupro. Ele é contra o estupro. Tá, mas e por que então ele diz que a Maria do Rosário não merece ser estuprada? Tu viu o que ela estava fazendo? Porque ela não merece ser estuprada? Ela defendeu um estuprador. Champinha. Aquele que estuprou muitas meninas menores de idade. Você começa a entrar em choque. Esforço. Continua, continua. Quero ouvir. Não, é que a gente também está em choque aqui. Sim. Pode ter certeza. Vocês acham que os projetos deles são bons? A maioria, sim. Não, não. Me diz algum que você acha muito bom. Esse da castração química? Sim. Voto, impresso. Armamento para as pessoas de bem. Ah, mais algum? Ah, são vários. É. Tá. E vocês acham que o Brasil é um bom regime de governo? Dependendo da democracia. Ah, mas o Jair Bolsonaro não defendia a ditadura militar? Ele apoiou na época a ditadura militar porque ia ser implantada uma ditadura comunista. E entre a ditadura comunista e a capitalista, eu prefiro mil vezes a capitalista. Pode cortar aí. Acho que já está suficiente. Por mais estudantes como essa, né? Gostei muito. Realmente, é importante isso. Você viu que é uma garota informada e que foi realmente fazer o contraditório. E a professora ficou desorientada. A professora ficou desorientada. E cabe ressaltar aqui algo que eu não falei no outro vídeo e que deve ser falado também a respeito nesse áudio. A linguagem inapropriada desses professores. Linguagem de boteco. Linguagem que a gente fala em jogo de futebol. Não se fala isso em sala de aula, não. Entendeu? Dois professores, dois, digamos, seriam educadores, né? Dois pessoas que estão ensinando ali e tratando, falando com crianças com palavras de baixo calão dessa forma. Realmente é algo que merece o nosso total desprezo. Mas o que a gente percebe aqui também é a grande distorção. É a falta de respeito a princípios constitucionais. Não é respeito à liberdade de consciência, à liberdade de crença, à neutralidade política. E é por isso que a gente realmente precisa lutar pela aprovação do projeto Escola Sem Partido. Os professores que argumentam contra o projeto Escola Sem Partido, eles vão sempre falar que eles são, que o projeto é um projeto de censura. Que o projeto é um projeto que quer acabar, impedir a liberdade de cátedra. Não é nada disso, gente. Primeiro de tudo, é que como até a Bia Kicis já falou aqui, liberdade de cátedra não se confunde com a liberdade de expressão. O professor em sala de aula não tem liberdade de expressão, porque senão ele poderia ensinar qualquer coisa estranha à matéria do conteúdo programático. Ele poderia muito bem falar sobre contos eróticos numa disciplina de matemática, ou qualquer outra coisa que não fosse álgebra, geometria. Então ele não tem liberdade de expressão. O que ele tem é liberdade de ensinar. E mesmo assim, se ele tivesse liberdade de expressão, a liberdade de expressão não é um princípio absoluto, não é um direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. Há uma coisa que se chama ponderação de interesses. Quando há um interesse, um direito colidindo com o outro, há de se fazer um juízo para ver qual que prevalece. E no momento em que um professor, ele usa a sua liberdade de expressão para ferir a liberdade de consciência, a liberdade de crença e ferindo a neutralidade política, a liberdade de expressão dele já cai por terra. Então não existe liberdade de expressão para professores. É muito importante a aprovação da Escola Sem Partido. Nós estamos realmente não medindo esforços, não estamos medindo esforços para aprovação desse projeto. Eu realmente coloco toda a minha energia para aprovação desse projeto, porque eu acho que é muito importante a gente colocar apenas um cartaz na sala de aula. Como já foi dito, é um cartaz em que vai estar colocando ali deveres que já existem, deveres que já estão plasmados na Constituição, no Pacto de São José da Costa Rica, e que na verdade vão estar ali determinando limites da atuação do professor. E vão estar dizendo para o aluno que ele tem direitos. É muito importante isso, sim. Mas eu acredito que realmente a gente vai ter um caminho muito árduo até a sua aprovação, porque a gente sabe como que essa minoria é histérica, como que eles são organizados e gostam de realmente distorcer conceitos, distorcer discursos. E a gente sabe também que o nosso judiciário, muitas vezes, ele está impregnado de ativismo jurídico. O nosso legislativo também está impregnado do politicamente correto, do pensamento esquerdista, também está impregnado do fisiologismo. Então a aprovação, ela vai ser árdua, pode demorar um pouco, mas nós vamos conseguir. Só que eu acho que o maior mérito do Escola Sem Partido nós já estamos tendo hoje, aqui nessa casa e aqui nesse momento atual que nós vivemos, que é trazer para o debate esse tema. É trazer do silêncio das salas de aula todos esses temas, todos esses abusos que vinham sendo fazendo nas salas de aula, vinham sendo feitos nas salas de aula, e que muitas vezes eles ficavam no silêncio. Muitos pais não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam de onde o aluno, o seu filho estava vindo, de onde ele vinha com essas ideias. E agora, esse tema, ele está sendo cada vez mais colocado na repercussão, na mídia, e isso é muito importante. É por isso que a esquerda está histérica, está polvorosa. Os comunistas nunca estiveram tão descontrolados, histéricos, porque realmente nós estamos mexendo na galinha de ovo de ouro deles. Galinha de ovo de ouro deles. Estamos mexendo na menina dos olhos deles. É um verdadeiro vespeiro, mas que é ali que funciona a matriz de formação de militantes de esquerda. E eles estão realmente muito apavorados com isso, porque eles percebem que toda essa movimentação já está surtindo efeitos. E a gente precisa realmente estar sempre trazendo esse tema para o público, falando o tempo inteiro sobre isso, mostrando todos esses abusos que vêm acontecendo nas salas de aula. E tenho fé que um dia vamos conseguir aprovar esse projeto tão importante, que é importante se frisar, não é de partido algum, não queremos doutrinação de nenhum lado. Se for para mostrar alguma concepção política, mostre duas. E o professor, por mais apaixonado que seja por uma ideologia, tente se manter neutro. Tente se manter neutro. E eu tenho muita fé que a gente vai conseguir um dia aprovar esse projeto, porque eu realmente estou muito empenhado, engajado em cessar esse estupro ideológico de vulneráveis que vem sendo feito em nosso país. Muito obrigado. Bem, são quase oito e meia da noite. Eu creio que os senhores estão cansados de ouvir as pessoas falarem na mesa, por mais que tenhamos conteúdo para acrescentar. Se fôssemos acrescentar mais conteúdo ainda, ficaríamos aqui talvez dias falando citações de situações erradas que acontecem dentro da sala de aula. Então, eu havia prometido para duas pessoas aqui, no início dessa mesa redonda, que elas teriam direito a três minutos para fazer suas considerações, que acho eu ser muito importante para que aí sim encaminhemos para a fase de considerações finais da mesa. Então, eu queria pedir aqui ao jovem Antônio Carlos Guimarães Júnior, ele sempre esteve conosco aqui na Câmara dos Vereadores, é um garoto que é admirado por muitos parlamentares aqui, das mais diversas vertentes, e sempre quando sobe naquele microfone ali, ele costuma dar um show. Acho que hoje não vai ser diferente, não. Arrebenta aí, Antônio. Obrigado, Carlos. É uma honra imensa estar aqui com todos vocês, hoje especialmente com a Bia, estou me sentindo muito honrado, mas eu queria mostrar aqui hoje, eu estava até com a Constituição ali onde eu estou sentado, porque eu queria o debate, queria que a esquerda viesse para ver como eles iriam se comportar, a minha fala. Mas como está uma mesa redonda, só a gente está aqui, eu queria primeiramente mostrar o objetivo principal do Escola Sem Partido, que é transformar massa, e mais especificamente, massa de manobra institucional das escolas públicas, que é o que está acontecendo hoje, em povo, em povo consciente, em povo com conteúdo, em povo que exerça a cidadania. não só aqui no Brasil, a gente promove esse debate, já foi citado aqui uma vez, devo citar de novo, o professor Olavo de Carvalho, o melhor e maior mentor intelectual da direita latino-americana, ele diz que hoje não há mais doutrinação, ele mesmo é avesso a esse termo, o que se há é imbecilização para a neutralização de povo e multiplicação de massas de manobra que viram verdadeiros zumbis culturais. Então, quando ele pega essa afirmação, com todo esse contexto social que a gente tem hoje, não se trata só de uma teoria de um filósofo renomado, como se trata também de um retrato social em palavras. Essa imbecilização hoje nos faz não ter músicas de qualidade e ter funk isovacionados, nos faz ter jovens admiradores de legalização da maconha e legalização de tantas outras coisas avessas e prejudiciais à sua saúde biológica, mental, nervosa, física, ou até mesmo espiritual, porque parte também vem para uma briga contra as religiões. Então, é um ódio, é um tipo de projeto tão pernicioso que te torna tão incapaz que as pessoas não sabem mais o que se fazer e ficam acumulando aquilo. E o pior, há ainda concessões públicas em funcionamento chamadas redes de transmissão de televisão que impõem na sua casa aquilo que você não quer assistir, aquilo que você não concorda ou que não crê como verdade. O academicismo, ele não é só brasileiro, como eu já falei, ele é global e ele é prejudicial também por outro fator. A partir do momento que você adere ao academicismo e todo o relativismo composto dele, ele, por te dopar, por te tornar zumbi de conhecimento geral, não deixa você pesquisar a corrente ideológica, a corrente política, a corrente social do oponente. Que, no caso, muitas vezes, nas instituições públicas de ensino, somos nós, os direitistas, opressores, fascistas, xenófobos e tantos outros adjetivos. Nós, que justamente estamos transformando massa de manobra em povo, estamos fazendo o Brasil acordar e acordar os pais dos filhos que têm idade tenra ou até mesmo idade avançada a fazer perceber que esses filhos estão sendo engambelados, estão sendo manipulados de uma forma completamente vil e abusiva. Nós sofremos esse tipo de ataque, esse tipo de invasão e até mesmo esse bloqueio prejudicial da esquerda em casas legislativas ou até mesmo em todo tipo de mídia para que escola sem partido e vários outros projetos de ditames constitucionais que vão moralizar a educação não venham a ser aprovados. É muito bom ver todos aqui unidos em apoio ao projeto porque hoje é a única coisa além da pesquisa de cada um de nós e da conscientização popular que pode salvar a educação pública e privada não só no Brasil assim como em toda a América do Sul. Muito obrigado e eu agradeço desde já. Não falei? Sérgio Oliveira do Movimento nas Ruas Boa noite vereador Carlos boa noite deputado boa noite Bia Kicis boa noite vereador Carlos Jordi muito foi falado aqui não tem muito o que se acrescentar e o que eu queria acrescentar é o seguinte o Movimento nas Ruas é um movimento que luta contra a corrupção e no primeiro momento você deve se perguntar o que o Escola Sem Partido tem a ver com o combate à corrupção eu vou falar para vocês os partidos de esquerda esses partidos que vem crescendo ao longo da década de 80 tem partidos que são centenários mas ganharam força com o fim do regime militar década de 80 90 anos 2000 fizeram um presidente deu no que deu eles sempre criticaram a questão do poderio econômico nas eleições municipais estaduais e também federais e alegavam que havia uma desproporção entre os determinados candidatos e aqueles que eram apoiados por empresários enfim hoje a gente já descobriu que esses partidos de esquerda são apoiados pelo pior tipo de empresário que tem mas mais do que isso o que eu tenho a dizer para vocês é que corrupção não é apenas dar dinheiro ou receber dinheiro ilegal corrupção vem do verbo corromper não precisa ser jurista por acaso eu sou advogado mas não precisa ser jurista para ir a um dicionário e perceber que quando você de alguma forma é travesse o sistema de legalidade você você acaba fazendo um mal maior então esses partidos de esquerda eles têm utilizado as instituições públicas para fazer campanha e desta forma mais uma vez desequilibrar o processo eleitoral isso é muito grave porque defenda a ideologia que você defender defenda a posição que você defender você tem que participar das regras democráticas e isso é muito importante e eu falo isso com base em fatos investigando enfim até por ser da área existe um processo hoje que o o partido da moda o pessoal que nada mais é que um PT legalzão eles estão respondendo o processo por improbidade administrativa eu vou tentar ser breve no que aconteceu os sindicatos são instituições que deveriam devolver os sindicatos são como se fossem clubes associações que tem uma conotação profissional eles defendem ou deveriam defender os interesses determinados trabalhadores isso não é o que acontece no Brasil o sindicato dos servidores do colégio Pedro II participaram de uma licitação de um processo seletivo legal e conseguiram utilizar um espaço dentro do colégio Pedro II Unidade São Cristóvão pois bem este contrato oriundo dessa licitação ele terminou em janeiro de 2016 por conta disso evidentemente eles teriam que deixar o espaço público porque se você não tem nenhuma justificativa para explorar economicamente ou ideologicamente determinado espaço público você tem que ter uma autorização e se não tem você tem que sair não é o que aconteceu e de vez o o o reitor tomar as medidas necessárias para tirar este sindicato que não não se nega a legitimidade e a importância de um sindicato apenas ele deve agir como todas as associações dentro da normalidade o que ele fez ele fez vistas grossas porque em 2016 a gente sabe que teve eleição municipal a gente teve eleição municipal em 2016 e esse material humano que representam as crianças e os adolescentes e é importante lembrar que o ECA a legislação brasileira ele define adolescente como indivíduo em formação e como tal você tem que ter muita responsabilidade com o que você fala com essas crianças e esses adolescentes tá eles não poderiam perder esse esse manancial de eleitores e de trabalhadores então se é verdade que determinados partidos e os de esquerda fazem isso melhor até que os partidos considerados direita embora hoje pelo menos na minha concepção você não tenha nenhum partido eminentemente direita até porque essa denominação ela não é muito técnica além de aceitar o dinheiro de quem não deveria eles passaram a se empoderar né tomar poder daquilo que é público e eu sempre defendo que o problema do Brasil é que nós não temos o mesmo conceito de público para os outros países aqui público em qualquer lugar do mundo público é aquilo que é de todos aqui no Brasil público é aquilo que não é de ninguém e se não é de ninguém eu posso tomar para mim você não joga uma guimba de cigarro na casa de um amigo na casa da sua sogra embora você quisesse talvez queimar a sua sogra mas você não faz esse tipo de coisa na casa de um particular mas no espaço público nós somos mal educados sim e o servidor público eu digo agente público principalmente o político a gente tem visto isso é através de determinados partidos que se fazem de santos eles têm utilizado esse espaço público para defender os seus interesses eu digo não é interesse público não seus interesses privados para construir um projeto de poder então a importância do escola sem partido é porque não é uma questão apenas ideológica existe uma questão prática ligada à democracia e um voto viciado seja um voto comprado seja um voto conquistado na sedução que é o partido socialismo e liberdade em que a liberdade do estudante se limita a concordar com o que o professor fala eu não quero viver num país ou numa cidade onde a minha liberdade ela se limita àquilo que é imposto e para quem quiser enfim e o resultado disso é uma presidente da república que embora talvez ela saiba tudo sobre todos os doutrinadores de esquerda comunista ela não sabe somar três mais sete que segundo ela quatorze eu não sei se o cálculo foi esse mas enfim se a líder deles não sabia somar imagina o que espera os nossos estudantes então eu queria que vocês refletissem sobre isso eu acho muito importante as pessoas estarem aqui saírem de suas casas está todo mundo com fome enfim eu estou morrendo de fome e reverberassem essas informações porque eles escondem ah esqueci de falar não é só o partido socialismo e liberdade que está respondendo esse processo infelizmente eu estou frustrado porque o vereador Tarciso não está aqui é quem deveria estar enfim ele poderia dar as explicações que não vão ser dadas no processo tá chamou deputado Eduardo Bolsonaro fez essa gentileza de chamá-lo é de repente ele estava em reunião com os advogados dele não pôde vir mas então é importante que a gente não permita que isso aconteça seja para qualquer partido criança e o jovem é indivíduo em formação e só quem tem o direito de de certa forma apresentar uma ideologia seja ela qual for seja ela qual religião for seja ela qualquer ideologia for é a família tá muito obrigado pela paciência de vocês obrigado a você Sérgio olha só eu recebi dois pedidinhos de última hora para falar vão ficar chateados comigo não né são oportunidades que às vezes são únicas em que um esforço um pouquinho a mais de paciência pode valer a pena para que deixemos uma mensagem mais forte no final eu peço por favor então que os dois próximos oradores sejam bem breves para que a gente possa concluir e deixar as pessoas seguirem seus caminhos por favor Charlo me compreenda pelo amor de Deus a palavra a você é boa noite a todos é uma honra estar com todos vocês porque aqui estão os melhores e a mesa e a grande questão aqui que não é apenas uma audiência um debate uma elucidação de uma pauta que está ocorrendo no nosso país mas sim porque nós estamos escrevendo uma nova história no nosso país porque a caneta dessa nova história está nas nossas mãos e eu conto com todos vocês e eu queria fazer aqui era mais uma questão de denúncia é que a gente fala muito das escolas públicas mas o problema da doutrinação ela passou dos muros dos colégios públicos e para os privados então eu venho fazer uma denúncia de um professor que já uma vez fez um comentário negativo ao Jair Bolsonaro e ele continua ele é o professor Scooby do Colégio Elite de Madureira a minha aluna ela é aluna do Colégio Elite da turma da ESPSEX e quanto ele fica o tempo todo querendo dizer para os alunos da ESPSEX que o Lula é inocente todos os alunos da sala gritaram infelizmente não filmaram e nem fizeram áudio queremos aulas não queremos doutrinação é isso que nós temos que levar viralizar essa mensagem para todos os jovens eu já tenho uma certa idade vou voltar à universidade justamente para brigar dentro das universidades esses espaços e conto com vocês jovens que estão hoje nas universidades nos colégios públicos elucidam seus colegas os seus vizinhos a sua família desse problema que nós estamos tendo em nosso país há 30 anos e eu conheço muito bem o que é sindicato porque eu sou filha de sindicalista eu conheço muito bem o que é a esquerda porque conheço no seio da minha família e sei todos os maus que ela nos traz então aquilo que eu não quero para minha casa eu não quero para a família de vocês e muito menos para os nossos próximos brasileiros os futuros da nossa nação que a partir de agora seremos sim deixaremos de ser povo para ser uma nação brasileira porque nós vamos escrever uma nova história no nosso país era só isso para finalizar então com a palavra o estudante João Vitor Boa noite eu queria primeiro parabenizar os vereadores e o deputado Eduardo Bolsonaro pela promoção dessa mesa redonda para a gente poder aqui vir colocar nossas ideias para a gente poder discutir esse projeto que é super necessário eu sou estudante da rede Fitec curso informática e eu vejo tipo se você coloca um projeto como esse que é um simples cartaz dizendo que os direitos e os deveres que os professores tem e os professores ficam com medo desse projeto quer dizer que alguma coisa tem errado aí não pode ser e o que acontece os professores tem a autoridade na sala de aula ou seja os alunos veem o professor como autoridade na sala de aula até por questão de respeito admiração e etc então alguns professores não são maioria mas é um bom número aproveitam dessa audiência cativa da nossa admiração por eles pelas suas aulas ministradas etc para poder manipular os alunos por exemplo ano passado a minha escola passou por duas situações primeiramente foi a greve dos professores e a ocupação em seguida os professores usavam o tempo de aula deles para promover a greve para poder discutir chamar os alunos para apoiar a greve dos professores ou seja eles usavam o tempo de aula que era para aprender matemática português física química para poder promover a greve deles para chamar os alunos para apoiarem a greve deles então o projeto é super necessário e tem outras questões também por exemplo manipular os alunos para por exemplo promover além de auxiliar a greve outras atividades como a ocupação porque os alunos do ensino médio já tem uma cabeça boa tem responsabilidade mas mesmo assim eles não tem capacidade para formular uma ocupação sozinho ou seja ajuda eles tiveram auxílio de quem veio esse auxílio dos professores é claro então eu também peço que os pais estejam presentes na vida dos seus alunos dos seus filhos no caso para ficar de olho os professores quem está usando da sala de aula para promover esse tipo de situação convidar para a greve para auxiliar e etc e poder denunciá-los do estado de município público porque o aluno passa uma situação muito ruim porque ele vive da sala de aula com aquele professor se o professor começa a discutir algo e ele tenta retrucar ele pode acabar tendo uma perseguição dentro da da escola o professor pode começar a perseguir ele com relação a nota trabalho então o aluno fica realmente numa situação muito complicada então eu vejo o projeto escola sem partido como necessário e tipo urgência porque desde eu entrei no ensino médio ano passado desde o ano passado que eu vejo isso eu não sei mas é é mais ou menos isso que eu quero dizer tem que aprovar esse projeto escola sem partido com urgência para evitar que continue se alestrando essa manipulação e continue aumentando o número de movimentos que tem dentro das escolas é mais ou menos isso eu estou um pouquinho nervoso então pode sair um pouquinho confuso a minha fala mas é isso obrigado aí pela atenção para finalizar eu em um minuto vou tentar resumir o que aconteceu e o sentimento nessa mesa redonda né eu acho fantástico apesar dos meus 34 anos eu não sou tão antigo assim mas já tenho meus poucos cabelos como que os jovens estão transformando a realidade do nosso Brasil pode ser que não mudemos essa realidade tão rápido quanto esperamos mas sem dúvida nenhuma participação dessas pessoas aqui dos mais velhos também dos pais preocupados com o futuro que deixarão para os seus filhos eu tenho certeza absoluta que tudo que está acontecendo aqui dentro dessa casa de leis que está acontecendo em Brasília com a Bia Kiss que está acontecendo com o vereador Jordi Niterói que está acontecendo em Brasília com o deputado federal Eduardo Bolsonaro é uma luta que independentemente de aprovação de projeto escola sem partido é vitoriosa e fazer parte disso é gratificante talvez eu não esteja nem vivo para lá no futuro ver os frutos do esforço dessas pessoas talvez esteja também mas sem dúvida nenhuma estamos aqui com o propósito e estamos seguindo esse propósito e iremos lutar até o fim para que isso aconteça obrigado meus amigos eu passo a palavra agora para finalizar o deputado federal Eduardo Bolsonaro interação final de um minuto o que faz a pessoa sair dessa doutrinação ideológica internet não é à toa que a Dilma era louca com o marco civil da internet a questão da família como Jordi falou se não tivesse o pai dele em casa e eu se não tivesse o meu também seguiria o mesmo caminho por isso se escolhe a ambação com a família e também através da igreja que é algo que eles ainda não dominam mas tentam cada vez mais dominar vide aí CNBB e até alto escalão de outras de outras religiões além disso deixo aqui um convite para qualquer professor que quiser nos acusar de nazistas e fascistas que eu me proponho ao debate que ele me explique porque que eu sou nazista porque que eu sou fascista que eu vou botar na cara dele o que que é um governo desse modo um governo centralizador pregam o desarmamento uma intervenção econômica federalização da educação enfim e termino aqui nobre vereador Carlos Bolsonaro que no final das contas o que eles querem é apequenar o debate então se você fala contra cotas você é racista se você propõe algum tipo de controle na entrada de imigrantes no seu país você é xenófobo e assim por diante então percebam não é um debate é uma questão de caráter e eles são os maus caráteres obrigado minha ídola por favor procuradora via aqui bom já estamos assim um adiantado da hora mas eu quero reafirmar aquilo o que o vereador Carlos Bolsonaro hoje aliás Carlos quero dizer que você fica muito bem sentado nessa cadeira presidindo a câmara gostei combinou viu e eu quero realmente congratular vocês que estão aqui porque é a presença de vocês que dá sentido ao que nós estamos fazendo ao trabalho do Escola Sem Partido eu não posso deixar de mencionar o Miguel Najib meu cunhado a minha irmã Ruth que trabalham todos os dias incansavelmente pela Escola Sem Partido e dizer que vocês além do e-mail que foi disponibilizado pelo Carlos pelo Flávio Bolsonaro também tive a oportunidade de compartilhar acompanhem também a página do Escola Sem Partido no Facebook tragam denúncias tragam sugestões participem e principalmente nós precisamos falar fora do círculo apenas 14% dos brasileiros utilizam a internet o Facebook politicamente para fins políticos então a gente não pode ficar falando só nas redes e achar que nós estamos atingindo muita gente da nossa população então nós precisamos levar esse debate para o vizinho para os amigos não se acanhem lembre-se nós somos agentes de uma transformação da sociedade eu sempre digo que a política é como uma TV sem controle remoto se a gente não se levantar a gente vai assistir o que não quer vamos nos levantar vamos à luta gente nós vamos ganhar essa guerra pitbull de Niterói outra palavra é tua Carlos Jordi bom, quero agradecer mais uma vez aqui ao convite e ter a honra de estar aqui sentado aqui com todas essas feras pessoas que eu sempre admirei e que hoje eu posso estar aqui ombro a ombro lutando com eles lutando pela verdade pela justiça pela liberdade lutando por um Brasil melhor também quero agradecer a todos vocês pela presença tem vários rostinhos aqui que eu conheço pessoas que me seguem e fico feliz de vocês estarem vindo aqui hoje se colocando numa segunda-feira a disposição para vir para uma audiência como essa nós somos políticos nós estamos tratando a respeito desses temas nas nossas casas legislativas a Bia não é mas é uma militante e vocês são pessoas que pessoas comuns mas que realmente acreditam em tudo isso acreditam nessa luta contra a doutrinação ideológica na luta por acabar com esse aprisionamento mental que tem sido praticado nas salas de aula e pegando um gancho aqui com o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que ele falou que esse pessoal eles gostam de fazer esse digamos assim esse gráfico em que quem não concorda com as pautas dele vai ser sempre esse fascista vai ser os xenófobos homofóbicos e toda a gama de preconceitos que eles conseguem inventar realmente isso é um debate eles apequenam o debate eles traçam um paralelo em que o universo de consciência deles é tão estreito em que aquele o democrata o democrático é somente aquele que acredita com o que eles pensam eles defendem tanto a tolerância falam de tolerar a diversidade mas eles são aqueles que não toleram a diversidade de opiniões falam tanto de tolerância os que pregam a tolerância são os mais intolerantes e são realmente pessoas que ou são desonestas intelectualmente que sabem o que estão fazendo ou são idiotas úteis porque realmente foram imbecilizados pelas salas de aula por professores militantes travestis de professores que conseguiram adormecer a consciência dessas pessoas mas nós não vamos desistir vamos cada vez mais nos levantar e tirar essas pessoas dessa prisão intelectual essa prisão acadêmica em que elas vivem então essa luta é nossa pessoal conto com vocês dia 29 de maio segunda-feira em Niterói às 19 horas vamos estar com a presença de Miguel Nagib que é essa pessoa que eu dispenso comentários acho que todos sabem da luta dele do trabalho dele à frente do Escola Sem Partido pessoa que idealizou esse projeto e que dedica sua vida a esse projeto embora não seja digamos um político mas vive nisso e eu tenho uma admiração imensa a toda essa luta que ele vem prestando para esse projeto e também a presença do Flávio Bolsonaro que também é um grande amigo que nós temos e que vai realmente abrilhantar a nossa discussão estou ansioso para essa audiência tomara que os vermelhos estejam lá porque eu quero ver uma grande surra ideológica neles forte abraço obrigado pessoal recebi por fim aqui um pedido para anunciar a primeira marcha pela vida dos policiais que vai acontecer na praia de Copacabana no dia 10 de junho em 2007 às 14 horas os profissionais de segurança pública que hoje carecem de todo tipo de auxílio desde o financeiro mas principalmente o jurídico para poder trabalhar e defender os cidadãos de bem eles merecem todo o nosso respeito o nosso apoio nesse momento sem dúvida nenhuma e também aqui por fim parabenizar o PSC Jovem o Endireita PSC tudo bem vamos lá 10 de junho às 14 horas na praia de Copacabana em frente ao Pôs 5 primeira marcha pela vida dos policiais eu queria nada eu queria agradecer aqui o empenho do PSC Jovem que de uma maneira voluntária muitas vezes não cumprindo as ordens superiores levam adiante os ideais que acreditam e realizam por aí a panfletagem como por exemplo agora do Escola Sem Partido em diversos pontos estratégicos da cidade de uma maneira espontânea é um trabalho fantástico que temos acompanhado na internet através do Facebook de vocês tem dado um resultado muito positivo e é dessa maneira de formiguinha em formiguinha nós iremos mudar o futuro do nosso Brasil e para finalizar também como o Jordi já havia pedido para mim a audiência pública lá sobre Escola Sem Partido em Niterói no dia 29 de maio às 19 horas na Câmara Municipal de Niterói boa sorte nessa batalha aí Jordi sem dúvida nenhuma você já é um vitorioso e agradecer a paciência de todos vocês novamente são 9 e 10 da noite agradecer o carinho a consideração de vocês dar um forte abraço aqui no meu irmão o deputado federal Eduardo Bolsonaro que se deslocou de São Paulo estava agora no sul do Brasil veio para o Rio de Janeiro se não hoje amanhã de manhã vai ter que estar em Brasília para cumprir as suas tarefas quinta e sexta Paraná a agenda a agenda vai embora eu sei que você que você está cheio de cheio de gás e tem gás para isso aí mas é motivo de muito orgulho lá dentro de casa ele para finalizar realmente agora é só fazer uma uma menção honrosa meu irmão tudo já tinha começado no passado eu 16 anos meu mandato de vereador o garoto aqui estudante de direito da FRJ conseguiu passar na prova da OAB escrivão da Polícia Federal foi servir na fronteira da Bolívia voltou para São Paulo e quis o destino que fosse candidato a deputado federal e por uma sorte do destino também se elegeu poderia muito bem estar numa situação extremamente cômoda como filho do meu pai estamos agora graças a Deus sendo bem aceitos perante a sociedade mas você coloca a cara a tapa e vai muito além do que você poderia estar então eu deixo aqui meus parabéns como irmão mais velho minha admiração você falou groto e um abraço a vocês fica com Deus boa noite vai ser raro a solenidade a solenidade eu vou acessar a solenidade você vai ser a solenidade vai ser a solenidade eu vou acessar e vai eu dois e a solenidade a solenidade Obrigado.